Olá, tudo bem? Está começando mais um P Notícias Especial Política e hoje nós seguimos entrevistando algumas pessoas dos bastidores da política e hoje nós vamos conversar com a pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, Michele Massuquim. Tudo bem, Michele? Olá, tudo bem? Decebido. Tudo certo, então. Eu queria começar falando sobre uma análise da campanha eleitoral deste ano, que teve a pandemia, teve um fator extremamente novo, então o distanciamento social, a proteção contra o coronavírus, como você enxerga a campanha deste ano, pouca coisa em rua, mais conteúdo na internet. Eu sei que se eu fizesse uma análise inicial sobre as campanhas para a eleição de 2020. Bom, isso depende muito, Pedro, do tipo, de onde a gente está falando. Então, se nós estamos falando de uma cidade como Curitiba, por exemplo, que é uma cidade maior, então a gente sempre tende a pensar que em cidades maiores, onde o eleitor tem mais dificuldade de se aproximar do candidato, então a gente depende mais da campanha a partir da TV, do rádio, do espaço online, que é o que teria se intensificado agora com esse período do coronavírus, pensando que, então, com as medidas de segurança e de saúde, a gente não teria tanta campanha feita face a face, de rua e etc. Então, claro, em uma cidade como Curitiba, em que a gente teve um contexto de várias restrições, claro que, e aí tem candidatos que precisam desse espaço de campanha para se aproximar do eleitor, obviamente aqui a gente tem um contexto de candidatos que usaram mais da sua rede social, que não só usaram, mas também usavam muitas vezes os espaços tradicionais de campanha para chamar o eleitor para o seu espaço de campanha na internet, então, por exemplo, hoje, que era o último dia, então o que os candidatos alguns fizeram no horário eleitoral já? Eles disseram, olha, essa nossa conversa continua lá na minha página do Facebook, continua lá no outro espaço. Então, de fato, esses municípios têm essa característica de município de média maior e norte, de fato, a gente tem essa interferência um pouco maior, por conta da ausência dessa campanha face a face. Agora, esse é o contexto no qual, por exemplo, eu estou mais próxima, talvez você também esteja, e muitos de nós, mas quando a gente vai para pequenos municípios, a percepção que eu tenho, pelo pouco, claro, que eu acompanhei, porque está morando aqui em Curitiba, e tem acompanhado um pouco mais a disputa aqui, é que nesses municípios menores, onde a gente já não tinha o horário eleitoral, a gente tinha uma campanha muito mais face a face, ou que dependia da presença do candidato na rua, e onde a gente tinha um pouco menos de restrições, que, claro, eram definições muitas vezes dos municípios, a gente acabou tendo ainda aquela campanha muito tradicional, que é o candidato, por exemplo, a vereador que vai nas casas, eu disse, claro, a gente está falando de municípios que são muito pequenos, de 30, 40 mil habitantes, e até menores, que é uma característica de vários municípios aqui do Paraná. Então, a entrega do Santinho, o candidato que vai até a casa, o candidato que faz a passeata, ainda que seja de tarde, ela continua aí muito presente. Então, é importante que a gente diferencie também um pouco o perfil dos municípios quando a gente fala desse impacto do coronavírus. Agora, claro, uma coisa que já me perguntaram em outros momentos também foi sobre a interferência desse tema dentro das campanhas, dentro das propostas dos candidatos. E aí foi uma coisa que teve, por incrível que pareça, bastante ausente de alguns projetos, de alguns candidatos. Então, alguns, por exemplo, sequer citaram medidas que são necessárias. Então, parece até que a gente não estava mais no período de pandemia, ou que esse problema vai se resolver no dia 31 de dezembro. Então, foi uma ausência que muitos analistas e muitas pesquisas mostraram. O quanto que esse tema, por mais que ele esteja presente cotidianamente no nosso dia a dia, o uso das máscaras, a ausência de poder fazer visitas, etc., não esteve presente em muitos dos planos dos candidatos. E a gente imagina que, por ser um tema de saúde pública, e esse ser um tema muito próximo, muito presente nas campanhas municipais, que estaria, pelo menos, essa questão da saúde presente de alguma maneira e acabou que esteja mais ausente do que presente. Falando, então, um pouco mais sobre essa forma de se fazer a campanha, TV e rádio ainda têm grande influência na campanha? Esse tempo de televisão ali, que às vezes é muito cobiçado pelos candidatos, ainda tem um impacto real na campanha dos políticos? Bom, a primeira questão é que, quando a gente fala das campanhas, a gente precisa pensar que as campanhas, elas são impactadas, ou o resultado, o voto do eleitor, ele é impactado por uma série de questões. Então, importa o rádio, importa a TV, importa face a face, importa o candidato que esteve num cargo nos últimos anos, importa muito o candidato que é um candidato à reeleição. Então, a gente tem uma série de fatores que vão interferir nesse momento da decisão do voto. Mas, claro, com a mudança, as últimas mudanças que nós tivemos na legislação eleitoral, que diminuiu o tempo de TV, diminuiu o próprio período de campanha, e com a emergência da presença cada vez maior das redes sociais, a gente tem a impressão de que esses espaços de campanha, eles se tornaram bastante múltiplos. Mas, ainda assim, a televisão, principalmente, tem um espaço bastante importante, bastante relevante, mesmo com todas essas modificações, porque ela ocupa, principalmente nos candidatos, agora nessa eleição, nos candidatos a vereadores. E aí a gente teve também esse espalhamento da campanha dos vereadores ao longo de toda a programação. Mas é como se aquele horário ali, imagina que a gente tem uma série de candidatos, e que, muitas vezes, nós não conhecemos pessoalmente esses candidatos, a não ser que seja um candidato muito ligado a um bairro, um candidato com uma vertente religiosa mais próxima. Então, às vezes, a gente tem um certo contato com muitos candidatos. Mas, muitas vezes, nós nos desconhecemos. Então, a campanha na televisão, ela tem um papel importante, porque, independente se a gente, se nós queremos ou não ter acesso àquela publicidade, àquela campanha de TV, que está ali na nossa televisão, e a gente vai ter que ter acesso a ela, porque ela aparece ali. Então, para os candidatos, principalmente a vereador, é como se aquele espaço ali nos servisse como um catálogo para que a gente conhecesse os candidatos a vereador. Então, a vereador, claro que a gente não vai conhecer todas as suas propostas, a gente não vai ter acesso a uma série de coisas, porque o espaço que eles possuem é bastante reduzido. Mas, aquele espaço serve para que a gente conheça o candidato e que, aí sim, a gente utilize de outras formas, seja a rede social ou qualquer outra forma, para obter mais informação sobre ele. Mas, com todas essas modificações que nós tivemos, o horário eleitoral, a campanha na TV, como a gente normalmente conhece, continua tendo uma importância bastante relevante quando a gente está falando dessa perspectiva de conhecer os candidatos. Claro que a gente teve um caso muito recente, da eleição de 2018, que sempre aparece, como que a gente teve um candidato à presidência da República que tinha um tempo muito pequeno no horário eleitoral e, mesmo assim, foi eleito. Será que o horário eleitoral perdeu todo o seu papel? Então, um pouco por conta desse caso, e aí é preciso entender, como eu disse já no início, que existe uma série de outras variáveis importantes para explicar a decisão do voto de eleitor. Então, não dá para a gente ser tão categórico e dizer foi o online que elegeu Jair Bolsonaro ou foi a TV que elegeu outro candidato. Então, é preciso entender esse processo como um processo múltiplo de campanhas que acontecem em vários espaços e que vai depender de uma série de outras características. Mas, no caso das eleições municipais e das eleições proporcionais para vereador, o catálogo, digamos assim, do horário eleitoral, ele é bastante importante para a gente, pelo menos, conhecer quais são as possibilidades que a gente tem dentro de um determinado partido em relação a uma determinada questão que a gente se interessa mais. Você mesmo já citou, e nessa ideia de ver toda a esfera da campanha por um todo, e não ali só uma cada coisa separada uma da outra, vem a internet com a sua grande força e ficou realmente marcada simbolicamente em 2018, mas já vem de algumas eleições atrás. Qual o poder que tem a internet hoje, visto que até nesse horário da televisão, muitos candidatos, como você lembrou, falam. Então, agora vai para a minha rede social, agora vai para o meu site, agora vai para o meu Instagram, para o meu Facebook. Então, direciona as pessoas na internet para ali, sem ser o grande foco da campanha? Um papel importante para a gente pensar na internet é que é um espaço adicional que os candidatos possuem, porque a gente precisa pensar que o horário eleitoral, ele é um tempo que é destinado aos partidos, e os partidos é que distribuem entre os candidatos. Então, alguns candidatos acabam não tendo acesso a um tempo muito grande de campanha. Então, onde que a gente teria um espaço, digamos assim, maior e sem qualquer tipo de interferência para o candidato? No espaço digital, da campanha digital, em que ele pode criar o seu site, colocar à disposição uma série de informações, ele pode criar a sua rede social, pode produzir um conteúdo, inclusive sem a interferência do partido, então não tem partido para dizer, você só tem 30 segundos, você só tem um minuto e meio, você só tem a possibilidade, no caso dos vereadores, de falar qual é o seu número. Então, eu tenho ali uma possibilidade de fazer campanha que não tem essas amarras, digamos assim. Claro que existe toda uma legislação que foi evoluindo ao longo do tempo, mas é um espaço, digamos, um pouco mais amplo para que o candidato possa explorar e falar com diversos públicos. Então, essa é uma outra questão importante. Eu consigo, muitas vezes, principalmente agora, com essa possibilidade do impulsionamento e, até mesmo antes, fazer uma campanha mais focalizada. Eu consigo estratificar a minha campanha no ambiente online, eu consigo falar com públicos distintos, a depender do horário que eu faço as minhas postagens, a depender do horário que eu faço uma determinada live. Então, esse é um fator bastante importante, que coloca a internet, ou as possibilidades da campanha digital, como bastante relevantes nas campanhas. E, além disso, a gente poderia dizer, bom, a gente tem também o espaço do próprio jornalismo, das empresas jornalísticas, dos jornais impressos, dos jornais televisivos, do próprio rádio, que poderia também ser um espaço de grande visibilidade para os candidatos. Mas, claro que a gente sabe que, nesse espaço, a gente também não tem visibilidade para todos os candidatos. A gente sabe que, basicamente, nesses espaços jornalísticos, aparecem e ganham mais visibilidade aqueles candidatos que estão, digamos assim, nos lugares mais importantes das pesquisas eleitorais. E, no caso dos vereadores, a gente tem muitos vereadores. Então, é difícil que haja um tempo e um espaço para a produção jornalística sobre todos eles. E, além dessa dificuldade do espaço, pela quantidade de candidatos que a gente tem, quando a gente tem, por exemplo, uma entrevista que um candidato dá para um programa jornalístico, essa entrevista ou esse material, ele pode ter um determinado enquadramento. Então, é como se, naquele espaço, a gente tivesse a mediação do jornalismo e o candidato também tem uma menor possibilidade de interferir na produção daquele conteúdo. Então, por exemplo, por mais que ele envie o release para a imprensa, a produção da notícia e o modo como isso vai ser enquadrado fica totalmente de fora das suas possibilidades. E, na campanha digital, ele não tem nem a interferência do partido, nem, é claro que, em certa medida, mas ele não tem essa questão do espaço, do tempo. Então, há um leque de possibilidades aí de ele conversar diretamente com o seu eleitor. E o que facilita também é que a gente teve, gradativamente, ao longo dos últimos anos no Brasil, um maior acesso à internet. Eu acho que isso possibilitou, porque, claro, não adianta eu fazer uma campanha enorme pelo ambiente digital se eu não tenho acesso dos meus eleitores. E isso também diferencia as campanhas, por exemplo, de cidades maiores e das cidades menores. Então, se eu tenho um aumento do meu eleitor, do cidadão brasileiro, no ambiente online, então, automaticamente, esse se torna, vai se tornando, aos poucos, um espaço cada vez mais importante, cada vez mais relevante para a campanha desses candidatos. E isso vem acontecendo já no caso brasileiro, principalmente em relação às redes sociais, desde as eleições de 2010. Então, lá em 2010, a gente já tem pesquisas produzidas, mostrando, um pouco, analisando a atuação de candidatos em 2010, depois nas eleições municipais de 2012. Em 2014, a gente tem uma série de pesquisas que mostram e analisam o uso e as estratégias presentes no Facebook. E aí, claro, que em 2018 aumenta, o uso aumentam as possibilidades também, a partir da legislação, e aí a campanha deslancha ainda mais neste ano. Esse ano, nós tivemos bastante candidatos, recorde número de candidatos da Prefeitura, foram 16 candidatos ao todo. E aí, a campanha se torna muito importante para você diferenciar ali quais são os valores de um, quais são os valores dos outros, as dificuldades de um, as dificuldades dos outros. E, recentemente, nas últimas eleições, nós tivemos cenários que mudaram bastante no decorrer das campanhas, né? Que foi, primeiro, em 2012, foi o Gustavo Frutti, que apareceu ali praticamente em todas as pesquisas na terceira colocação e acaba sendo eleito. E depois, em 2016, aparece o Ney Leprevot, que era um nome que, no início, não se esperava tanto, e ele consegue chegar até o segundo turno com o Greca. Gostaria de saber qual a importância e quais são esses caminhos a se tomar nas eleições. Por que uns estão atrás e conseguem passar através das estratégias, das conversas? Outros caem tão bruscamente, como aí a gente pode até citar alguns casos de outras cidades também, até de outros estados. Então, qual é toda essa importância geral de uma campanha bem feita ou uma campanha mal feita? Bom, a primeira questão também aqui em relação à campanha é que a campanha é feita basicamente para um determinado público. Então, ela não é feita, digamos assim, para todo eleitorado. Porque a gente sabe que tem alguns eleitores, claro que no caso do Brasil, em função do baixo partidarismo, a gente tem uma menor ligação prévia do eleitor com a política. Então, muitos eleitores chegam no período de campanha ainda indecisos. E as pesquisas recentes mostram isso. Então, quando a gente faz a pesquisa lá em julho, ou às vezes faz pesquisa ainda um pouco antes, a gente tem um percentual bastante grande, bastante relevante de cidadãos que vão dizer que eles ainda não sabem em quem eles vão votar. Que são esses cidadãos que vão chegar no período eleitoral e precisam tomar decisão. Então, eles vão se utilizar dos subsídios e das informações presentes no ambiente agora desses 45 dias para decidir se eles votam no candidato X ou no candidato Y. E aí vai ter um outro percentual dos eleitores que são aqueles que são fiéis e votam em um determinado partido em várias eleições, que já chegam com uma decisão pré-definida, às vezes, em relação, inclusive, a uma proximidade que um determinado candidato tem, por exemplo, em uma eleição local em relação ao governador ou em relação ao presidente da República. Então, a gente também pode ter essas proximidades de voto. Então, esse é um eleitor que ele entra na campanha, mas a campanha, digamos assim, não tem um grande efeito sobre ele, porque ele já decidiu o seu voto. Mas como a gente tem uma grande quantidade do eleitorado que chega e precisa decidir o voto, é como se a gente dissesse, no caso brasileiro, a campanha tem uma importância bastante grande, porque é ela que vai definir, a partir desses mais variados elementos, do online, do tradicional, enfim, da campanha face a face, o que vai ser feito nesses espaços, é a partir disso que o eleitor vai, de fato, conseguir decidir em quem ele vai votar. E aí, por isso que se tornam importantes as estratégias e a forma de comunicação. Então, como o nosso eleitorado recebe, tem pouco acesso às informações políticas antes, tudo que tem nesse momento é que vai fazer com que ele decida o voto. Então, tudo vai ser bastante relevante. Então, se eu sou, muitas vezes, para a gente vai ter também os casos, como é o caso, por exemplo, de Rafael Greta, que é um candidato à reeleição. Então, ele é um candidato que talvez é um cidadão que durante quatro anos não prestou muita atenção na situação da cidade, vai passar a prestar atenção nesses 45 dias. Vai assistir o horário eleitoral, vai acessar a rede social, vai analisar como é que ele avalia os seus últimos quatro anos morando nessa cidade e vai definir. Então, vai depender daquilo que vai ser elencado pelo candidato para falar no horário eleitoral, vai depender, às vezes, da campanha que é feita, de ataques em relação aos candidatos. Enfim, há uma infinidade de questões aqui que têm a ver com as estratégias que são utilizadas e que são mencionadas, inclusive em relação a temas. Então, se eu sou um eleitor que, sei lá, dependo do transporte público, eu vou procurar naqueles candidatos quais são os candidatos que têm uma solução para os problemas que estão mais próximos do meu cotidiano, que é o transporte público. Se eu sou um candidato, um eleitor mais conservador, eu vou buscar propostas dos meus candidatos ou falas deles durante o período eleitoral que condizem com essa minha expectativa. Se eu tenho preocupações com a economia, com a reabertura do comércio, por exemplo, na cidade, eu vou prestar atenção nessa determinada questão. Então, por isso que essas estratégias e o modo como os candidatos vão atacar o outro, que tema eles vão escolher para falar, sempre é muito importante. Então, a gente tem uma pesquisa que é feita de tempos em tempos, que mostra, por exemplo, qual é o principal problema do brasileiro. Para o brasileiro, qual é o seu principal problema. Então, se o eleitor está dizendo que o problema maior para ele é segurança, e se eu trago soluções para a segurança, isso me dá grandes chances de satisfazer o eleitor e fazer com que ninguém decida o voto a meu favor. Agora, se o eleitor está dizendo que ele tem preocupação com a saúde, ele está preocupado com a pandemia, e no final das contas, eu estou aqui falando sobre infraestrutura, me parece que eu não tenho uma boa estratégia para resolver os problemas do meu eleitorado. Então, tudo vai depender de como a gente vai articular isso. E aí você poderia me perguntar, mas como é que o candidato, como é que a sua equipe de campanha vai saber essas informações e vai definir como que vai escolher as estratégias. Para isso, a gente tem as pesquisas de opinião pública, a gente tem pesquisas quantitativas, pesquisas qualitativas, que oferecem informações às equipes de campanha para que elas decidam qual é o melhor momento para atacar dentro da campanha, qual é o tema que é mais importante, mais relevante naquele momento para ser abordado. E isso, todo esse movimento faz, e justamente com esse contexto em que a gente tem muitos eleitores que chegam nesse momento indeciso, inclusive as últimas pesquisas mostram que nós estamos na reta final da campanha, e a gente ainda tem aquele eleitor que ainda não decidiu em que ele vai votar. Então, a gente diz que qualquer coisa, qualquer questão importante que chame a atenção do eleitor a partir das diversas formas de campanha pode ser fundamental para que ele decida o voto ali nos dias anteriores ao período eleitoral, porque ele começa a campanha sem aquela necessidade, sem aquela tanta pressa de definir quem ele vai votar, mas quando está chegando o dia da eleição ele sabe que ele precisa tomar decisão. Então, quase sempre as estratégias que são tomadas pelas equipes de campanha e seus candidatos agora, nesses últimos dias, elas são bem fundamentais para esse eleitor que ainda está ali, não sabe se escolhe A ou se escolhe B. E isso acaba colocando as nossas campanhas, principalmente no contexto brasileiro, bastante importantes, bastante relevantes na hora da decisão do eleitor e no resultado. Por isso que a gente tem essas muitas mudanças que acontecem ao longo da campanha. Acho que o caso de São Paulo é bastante emblemático, dessa mudança, dessas idas e vindas dos candidatos nas pesquisas eleitorais. Então, o nosso contexto mostra que a campanha é importante e por isso que ela causa todas essas modificações nas pesquisas eleitorais. Às vezes um caso de corrupção, por exemplo, alguma denúncia, algum ataque de outro candidato, também pode levar a essas modificações, nessas oscilações, nas pesquisas de intenção de voto. Estamos chegando ao final de mais um P Notícias Especial Política. Quero agradecer minha co-produtora, Samar Mourad, a professora orientadora, Sandra Nodari, e a coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Positivo, Maria Zaclis Veiga. Em especial, quero agradecer a minha convidada, Michele Massukin, que é pesquisadora da Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado, Michele. Eu que agradeço e fico sempre à disposição. E antes de encerrar, eu deixo aqui o convite a acompanhar a cobertura das eleições aqui pelos portais da Rede Teia, tanto no Instagram quanto no Facebook. Aí durante todo o dia vai estar sendo publicado o material e a partir das 17 horas pelo Facebook nós vamos estar ao vivo acompanhando a apuração dos votos não só em Curitiba, mas também na região metropolitana e das principais capitais do Brasil. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.